O tradicional sebo de navegantes vai encerrar as atividades nessa semana depois de 21 anos no local. E detalhe, esse era o único sebo de toda a nossa região. A Maressa Machado tem a notícia, tem a informação, Maressa. Um lugar fisicamente pequeno, mas capaz de transportar as pessoas para onde elas quiserem. Com mais de 15 mil exemplares, o sebo de navegantes, o único ainda existente na região, permite que os leitores mergulhem em um mundo repleto de conhecimento. Uma janela para outros mundos viajar sem sair do lugar. E foi a paixão pela literatura que fez com que seu Rubens e dona Sandra abrissem um sebo na cidade. Formados em letras, os dois possuíam uma enorme biblioteca dentro de casa. Porém, cada um tinha o seu trabalho. Ela era professora e ele bancar em Blumenau. Depois que se aposentaram, decidiram investir nesse sonho e com os livros que tinham do acervo pessoal, abriram o tão sonhado espaço. E nós éramos ratos de sebo. Ele disse, queria abrir um sebo. Nosso filho já morava aqui em navegantes. Então, eu queria morar na praia. Então, vamos para navegantes. Abrimos o sebo aqui com a nossa biblioteca de casa, com livros de casa, mais outros livros que a gente foi angariando durante alguns meses. E começamos, por amor mesmo, trabalhar, porque a gente gosta muito de livros, de ler. E era mais assim um hobby. Nós achamos, vamos trabalhar e tal, light, vamos fazer um negócio light, que nos dê prazer. Foi assim que começou. O movimento foi tanto que em pouco tempo o local precisou ser ampliado. Desde que foi inaugurado, mais de 100 mil exemplares já foram vendidos. Logo no início, a gente abriu só uma sala. Em seis meses, a gente teve que abrir a outra sala. Nós vendíamos muita revista de artesanato, muito material assim, livros. E como aqui é um balneário, tem muita gente que vende fora aqui, tem casa aqui. Então, no verão, era o nosso ápice. Então, no verão, tipo dezembro, janeiro, fevereiro, as férias de julho, nós tínhamos um movimento assim, redobrado. Porque as pessoas que vinham das outras cidades, passar férias nas suas casas, vinham nos visitar. Até hoje ainda vem. Nós temos clientes assim, né, fiéis de mais de 20 anos. Porém, nessa semana, o capítulo dessa história chega ao fim. O hábito de comprar livros presencialmente foi se perdendo aos poucos. Esse sebo percebeu a grande mudança, principalmente após a pandemia, quando as pessoas passaram a comprar mais de forma online. Hoje, essas prateleiras e espaços vazios têm apenas a lembrança que diversas obras literárias estiveram ali. O casal tentou manter as portas abertas, mas financeiramente se tornou inviável. Até tentaram vender no local materiais de aviamento. E são essas linhas e agulhas que mantiveram o lucro da loja nos últimos meses. Mas isso não foi suficiente para manter o sebo aberto. O livro em si, ele não paga a despesa. Se depender só do livro, ele não paga o aluguel. Porque as pessoas não têm o hábito de leitura, né? Então a gente montou o artesanato e deu certo, até certo ponto. Depois da pandemia, o negócio começou a ficar pior, por causa da... Todo mundo faz tudo pela internet hoje em dia, né? É muito mais cômodo, prático e até mais barato. Além das compras online, outro fator que contribuiu para a queda das vendas é a diminuição dos leitores. Segundo o levantamento feito pela Câmara Brasileira do Livro, 84% da população adulta no Brasil não comprou nenhuma obra literária em 2023. O que não é a realidade de Danilo. Eu lembro quando era pequeno, a gente passava férias em Balneário Camboriúço, sou do Paraná, né? Daí acabava passando no sebo para comprar histórias em quadrinhos, né? Para comprar gibi, né? Mas sempre que possível, sempre quando eu posso, eu acabo passando. Em novembro, o local iria completar 22 anos de existência. Mas as atividades serão encerradas antes, no dia 29 de junho. O que fica desses anos todos, são as lembranças e a certeza de que tudo valeu a pena. O cliente nosso, que vinha aqui de criança, hoje em dia ele é escritor. Ele escreve poesia, escreve livros. Ele só, graças ao sebo, que eu estou escrevendo hoje, porque na época só tinha biblioteca da escola, não tinha acesso à livraria por causa dos preços. Apareceu o sebo, foi a salvação da minha vida. No centro, então, da cidade de Navegantes, quase em frente à prefeitura, esse espaço que até amanhã vai estar atendendo. Se você gosta de boa leitura, de livros históricos, que não encontra muitas vezes aquelas edições iniciais, lá você pode encontrar. Então aproveite para adquirir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.